Ouvir um olimpiano das mágias clássicas Juntou o melhor contado recumbente E o sol da liberdade em raios fugidos Virou o céu da pátria neste instante Superior, nessa igualdade Conseguimos conquistar um braço forte Em teu senho, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, embora cada salve salve Brasil, um sonho imenso, um raio lívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu amor do céu, visor imenso A imagem do cruzeiro me escondece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, impago e tudo o sul E o teu futuro expressa a grandeza Terra adorada Entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Iluminada, soltou todo o mundo Do que a terra mais daída Três risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida entre os queiro mais amores Ó pátria amada, em toda a terra Salve salve Brasil de amor eterno Seja assim, ouro Ou a barulha, os tempos estrelados Irindiga o grande louco desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas segues a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge a luta Nem terno e quente adora A própria norte Terra adorada Entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Tchau 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 Tchau